Música Nós estamos aqui no Jardim do Túmulo em Jerusalém, onde a Bíblia fala no Evangelho de João sobre o lugar e o que aconteceu aqui quando o corpo de Jesus foi colocado num túmulo, neste Jardim que nós estamos. Diz aqui no Evangelho de João, capítulo 19, que José de Arimateia e Nicodemos tomaram o corpo de Jesus e o ataram em pedaços de linho com as essências, as ervas aromáticas, como era o costume dos judeus enterrar. Agora, no lugar onde ele foi crucificado, havia um jardim e no jardim um túmulo novo onde ninguém ainda havia sido enterrado. E é este lugar que nós estamos aqui. Música Você que está numa situação onde a fé, só a fé pode resolver, você tem um problema no seu casamento, onde você diz assim, eu já tentei de tudo para resolver o problema no meu casamento, eu não consigo, meu marido não reage, eu já mudei, já fiz isso, já fiz aquilo, ele não reage. É como se o nosso amor estivesse acabado, estivesse morto. Neste lugar aqui, eles colocaram o corpo de Jesus morto, envolvido, embalsamado, nesta essência de mirra, que é uma das essências que nós estamos levando aqui, abençoando aqui, para ungir as pessoas, os casais e os solteiros. Aquilo que você não pode fazer na sua vida, aquilo que aquela pessoa que te conhece, um amigo, um conselheiro, aquilo que nós não podemos fazer por você, com os nossos conselhos e ensinamentos, Deus pode fazer. O sobrenatural, ele pode restaurar um casamento enfraquecido, um casamento onde o amor já está frio, já está morto, ele pode fazer ressuscitar dentro de você a fé no amor, você que já perdeu a fé no amor, você que já desistiu do amor, você desistiu de lutar, você está fraco, fraca, porque você não tem mais ânimo, nem para começar, já está aí mais um ano diante de você, mais um ano para você enfrentar, e você não sabe o que fazer. O que você precisa na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, você vai adquirir força, por quê? O que muitas pessoas reclamam é que elas não conseguem fazer certas coisas, elas não conseguem deixar de gostar de alguém que não gosta delas, elas não conseguem esquecer o que aconteceu, não conseguem deixar mágoa, não conseguem, quer dizer, não tem forças. Nós vamos orar a Deus para que Ele consagre esses perfumes, essas essências, e quando nós voltarmos ao Brasil, nós vamos ungí-los com este perfume. Aqui é o lugar onde colocaram o corpo do Senhor Jesus. Na porta, né? Ele não está aqui, pois Ele está ressuscitado. Nós vamos orar aqui agora, vamos pedir a Deus que Ele venha colocar a unção dEle, o poder dEle dentro dessas essências, que nós vamos levar de volta com a gente, para abençoar a sua vida amorosa. Vocês todos que fazem a terapia do amor aí no Brasil. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, com todo o temor e com toda a fé, com todo o respeito, meu Deus. E nós trazemos aqui, meu Deus, neste túmulo, estas essências, estas sete essências bíblicas, meu Deus. Pedindo ao Senhor que venha energizar, que o Senhor venha colocar a vida, o Espírito Santo, em cada gota, em cada molécula dessas essências, meu Pai. Que nós levaremos para o Brasil, para abençoar a vida amorosa dessas pessoas. Senhor, a cada um deles, eu peço ao Senhor vir a dar algo diferente, fazer algo diferente na vida amorosa, das pessoas que estiverem conosco na terapia do amor. Senhor, que o Senhor venha usar, meu Deus, esses perfumes para transformar a vida amorosa. Meu Pai, que 2015, não seja nem um pouco como foi 2014, mas que o Senhor venha fazer coisas grandes através desses perfumes. Nós cremos. Como o Senhor fez algo grande nesse lugar? Nós aproveitamos para tirar as nossas alianças. Nós colocamos aqui, meu Deus, as nossas alianças neste lugar. Pedimos ao Senhor, primeiramente, que o Senhor venha abençoar o nosso casamento, como o Senhor já tem abençoado. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, o nosso casamento. Que o Senhor continue abençoando a nossa união. Que o Senhor venha nos usar em 2015 para fazer mais pelos casais, pelos sorteios. Que o Senhor venha nos usar para fazer mais por toda a família do Brasil e do mundo. Nós consagramos o nosso casamento, nós consagramos estas alianças. Renovamos a nossa fé e o nosso casamento e o nosso compromisso contigo e com as pessoas, meu Deus, que têm seguido o nosso trabalho. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Estão consagrados os perfumes bíblicos. Aqui são sete perfumes bíblicos. Nós vamos agora, em janeiro, abençoar todos os casais e solteiros, ungindo-os com a mirra. Você está convidado para estar conosco dia 8 de janeiro, nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Convidamos você para estar conosco neste dia, nesta quinta-feira, para vir receber a primeira unção com o perfume, a essência bíblica, uma das mais fortes na Bíblia toda, chamada a mirra. Nós vamos ungir você e Deus vai trazer força para a sua vida amorosa, vai trazer direção e tudo o que está faltando de tirar toda a fraqueza da sua vida sentimental. Se você quiser, esteja conosco nesta data. Em nome de Jesus. Até breve.